Vivemos em um mundo onde as pessoas se preocupam com a aparência e esquecem o real valor de cada ser humano. A Bíblia nos mostra que o Senhor atenta para o nosso coração e infronta as nossas limitações. Jeremias se achava incapaz, mas Deus o chamou e o capacitou para cumprir os seus propósitos. A Assembleia de Deus em Abreu e Lima realiza a 44ª confraternização de jovens e adolescentes. Ocorrerá nos dias 24 e 25 de fevereiro, nos períodos da manhã e tarde. E nos 64 núcleos em todo o estado e Fernando de Noronha. Venha e participe! Você foi escolhido por Deus para o propósito. Legenda Adriana Zanotto